Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado por você estar aqui todos os dias assistindo os nossos vídeos. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, é importante você fazer isso, porque todo dia tem vídeo novo com assuntos novos ou ainda atualizando alguns assuntos que a gente fala ao longo da semana. Então, ativa o sinal, o sininho das notificações e lá tem uma opção que é para todas as notificações, porque daí você recebe tudo falando todo o tempo que a gente estiver atualizando o canal. Então, vem com a gente. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que me manda sempre as suas dúvidas. Aqui embaixo a gente deixa o espaço para você deixar seu comentário. Enfim, se você quer também deixar sua dúvida para o Dr. Marcelo, toda quarta-feira a gente conversa com ele. Inclusive, essa semana teve uma pergunta que foi muito importante a respeito de uma situação que tem sido recorrente. Pessoas que foram deportadas lá pelo ano 2000, outras pessoas que foram deportadas agora recentemente, vão acabar entendendo um pouquinho mais a respeito disso. Muita gente quer saber se quem teve problemas, por exemplo, com a imigração aqui nos Estados Unidos, voltou, pagou castigo, se tem chances no consulado. Isso é muito comum. Uma coisa que eu quero falar, até antes de mostrar o vídeo para vocês, para você que está assistindo, é o seguinte. Todo mundo tem chance, desde que esteja dentro daquilo que é permitido no consulado. Como, por exemplo, se você tem um castigo de cinco anos e cumpriu três, vai dar ruim se está faltando dois anos. Se são três anos e você cumpriu um ano só, também vai dar ruim. Quer dizer, você tem que estar em dia com as suas obrigações. Muitas coisas que as pessoas acabam achando que eles vão procurar saber, eles vão atrás, como, por exemplo, sigilo bancário, a questão da sua empresa, etc. Cara, isso é tudo, se não são dados públicos, se são dados fechados e sigilosos, eles não vão infringir a lei para tentar descobrir algo a seu respeito. O que eles podem descobrir, que eles podem procurar a informação, é onde você mora, se a sua casa condiz, se o endereço que você tem condiz com a imagem que vai aparecer lá no Google Maps, se você tem alguma pendência na imigração nos Estados Unidos, no caso de você colocar no seu 1060 que você já esteve nos Estados Unidos, que você já viajou para os Estados Unidos. Então, são coisas que eles têm condições de pesquisar. A pesquisa a respeito do solicitante visto, ela é muito importante para a gente consultar no momento da consulta. Então, isso é algo muito sério que você tem que levar em consideração, inclusive com as suas redes sociais, que muita gente pergunta também sobre a questão das redes sociais. Essa pergunta que a gente vai trazer agora, eu acho que ela clareia e traz uma luz muito legal para muita gente que já esteve aqui nos Estados Unidos, que deixou uma conta para trás, que deixou uma conta de hospital, deixou um carro financiado, ou foi deportado também numa situação assim de forma voluntária, ou passou por algum processo e que realmente não tem nenhuma pendência jurídica criminal, por exemplo. E quem tem pendência criminal é muito difícil que consiga o seu visto para os Estados Unidos, porque vai bater lá que tem essa pendência criminal. Vamos ouvir o que o doutor Marcelo fala a respeito disso. Fui deportado há 20 anos dos Estados Unidos por estar ilegal. As minhas últimas viagens foram para Portugal e Inglaterra. É o Marcos Camargo que está perguntando. Se me perguntarem por onde viajei, terei que falar sobre a minha deportação? Hoje eu sou funcionário público estadual e graças a Deus ganho o suficiente para arcar com a viagem para os Estados Unidos, da qual eu fui deportado lá no ano 2000, por entrar ilegalmente pelo México, pela cidade de Tijuana. Observações, hoje eu iria somente fazer turismo nos Estados Unidos. E aí? É, se tiver passado o tempo do castigo, deve ter sido cinco anos para poder deportar pela corte, então se passou o tempo do castigo, ele não está automaticamente barrado de fazer essa solicitação do visto. Agora vai caber ao consulado verificar se ele tem os elementos de qualificação, de elegibilidade, para obter um visto desse. O fato de ser deportado já, o tentado pela fronteira, vai pesar contra, mas se ele tiver uma situação sólida, vai mostrar como ele trabalha, tem um emprego público, já é uma coisa sólida, tem laços com o país, é menos provável. Também o fato da... Ele chama de reabilitação, não é uma coisa criminal que ele fez, mas reabilitação em termos de tentar violar as leis do país entrando pela fronteira e não querer fazer mais isso. Então, ele pode até conseguir, com a sorte, esse visto. Não tem uma coisa assim, já está proibido, mas não vai ser a mesma coisa. Obviamente, todo mundo sabe disso. Não precisava de mim aqui para falar isso. Que ele, aplicando dessa forma, não seria a mesma coisa que a pessoa que nunca teve o visto e está aplicando pela primeira vez sem ter nunca sido deportado. Então, ele vai ter uma dificuldade maior, mas tem chance de ser aprovado, sim. Que legal, então. Está vendo? Quer dizer que isso vale, eu acho, para bastante gente, inclusive, que está assistindo a gente, que pode ter passado por uma situação similar. Lembrando que ele não fala o tempo do castigo dele, mas mesmo que tenha sido 10 anos, já passou 20. Então, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você entendeu o que eu estava falando justamente sobre isso? Então, não se preocupe. Se você realmente tem um perfil interessante, se você realmente tem um perfil que se encaixa, se sua vida mudou nesse período, não tem do que temer. E para quem está tentando agora, pela primeira vez, é a mesma situação. Se você está zero bala, se o seu background check, na realidade, é 200% free of charge, pode ter certeza que você vai ter sucesso se o agente consular prestar atenção em você, se ele entender exatamente o que você está falando. A gente tem recebido algumas informações de pessoas que chegam e que o agente consular não pergunta, ou que o agente consular passa batido, ou coisa parecida. Isso pode acontecer, claro que pode acontecer. Sabe por quê? Porque cada agente consular tem a sua pessoalidade e eles podem, naquele momento, não querem falar com você, estar numa situação pessoal... Eu sei que tudo isso é muito errado, sabe? Mas é a questão de ser uma situação discricionária, que a pessoa vai chegar lá, vai ouvir e vai dar ou não, de acordo com o julgamento e avaliação dela. A gente fala que a única pessoa que pode julgar a gente é Deus, né? Nesse caso, o agente consular também pode, infelizmente, ele tem soberania, ele é soberano na sua decisão, não cabe nem recurso para você entender essa história. Pena, né? Complicado isso. Mas fala com a gente que a gente vai aumentar consideravelmente as suas chances lá na nossa empresa, porque a gente vai te dar todas as ferramentas para você entender esse processo, que é muito importante. Entre em contato com a gente. Agora, olha, a novidade na Nômade, tá? A novidade mais esperada desse mês é justamente que agora, você que já é cliente Nômade, vai poder fazer transferência entre contas Nômade, sem custo algum, exatamente. Se você tem alguém que já tem a sua conta Nômade, você vai poder fazer transferência. Se você já tem a sua conta Nômade, está entrando em contato com a gente, fechando o seu processo com a gente, olha só, você vai poder fazer o pagamento através da sua conta Nômade, sem custo nenhum, transfere da sua conta direto para nós, está feito. Você pode fazer essa transferência entre contas Nômade agora, sem custo algum. E olha que bacana isso, porque era uma das coisas que a gente estava esperando já há bastante tempo. E dá para também fazer transferência para outros bancos, só que aí você tem uma taxa de 10 dólares para transferência. Então, se você vai transferir, por exemplo, do seu Banco Nômade para uma outra conta de qualquer outra pessoa, num Chase da vida ou num Elf Fargo, você vai pagar 10 dólares na transferência. Estou falando para transferências entre contas aqui nos Estados Unidos. Então, entre contas Nômade não paga absolutamente nada. Entre contas Nômade e outros bancos, 10 dólares. Vai receber de outros bancos, porque agora também dá para você receber de outros bancos. Você não vai pagar taxa alguma, só quem está transferindo, que possivelmente vai pagar uma taxa para o seu banco de origem. Uma novidade de Nômade que chegou agora, que vale muito a pena você... Você não baixou ainda o aplicativo? Então, baixa. Corre lá, baixa o aplicativo, porque, olha, com o meu cupom você ganha 10 dólares. Qualquer transação que você fizer de pagamento de contas ou compras, em sites você vai ganhar 1% de cashback. Olha que legal. Fora que o dólar, quando você for depositar na sua conta, o dólar é comercial, vai pagar 1,1% de OF e 2% da taxa de serviço, que às vezes o gerente enlouquece e tira esses 2% da taxa. Melhor negócio impossível. Corre lá e abre a sua conta da Nômade, que eu assino embaixo. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as transações e como é que funciona. Tem que atualizar o aplicativo para quem está baixando, para quem já baixou o aplicativo agora e não tem atualização automática, tem que atualizar o aplicativo para essas novas funções. Então, corre lá para baixar na sua loja de aplicativos favorita. e se a sua atualização é automática no seu celular, ele vai atualizar automaticamente e vão aparecer as funções para você. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Um beijo no seu coração. Fique bem. Até o próximo vídeo. O que a gente quer é vacina. A vacina boa é aquela que está no braço, a que está disponível. Fica escolhendo não. O melhor é você estar imunizado. Essa é a verdade. Beijo no seu coração. Fique bem. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os Estados Unidos e o Brasil. Valeu. Tchau. Tchau.